Bola do goleiro. A defesa se arruma, vem aí o escanteio. Marquísio. Cristiano Ronaldo. Perdeu a bola nessa dividida. Dani Alves. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Cruz. Ganha a dividida. E hoje não vai dar para o Real Madrid se acomodar em campo, né Caio? Não dá não, Thiagão. Hoje não tem um favorito. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Sérgio Ramos. Rames Rodrigues. Dividida firme, mas sem maldade. Bonucci. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece, é tiro de meta. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. De bala. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dividida e a bola está solta. Cruz. Bale. Devolveu rapidinho. A bola vem por cima para o Bale. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o menor momento para finalizar. E a bola saiu. O goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Kedira. Vai pintar ataque perigoso. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Ah, não. Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Opa, parou. Falta contra o Real Madrid. Alexandro. Modric. Bale. Segura que lá vem o Real Madrid. Chegou firme a defesa. Marquísio. Marcelo na dividida ganhou. Modric. É o Real Madrid no ataque. Alexandro. Alexandro. Higuaín. Gol, 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 gol. Partida desempatada. Não era para ser um jogo equilibrado, Caio Ribeiro? Era sim, mas não é o que a gente está vendo em campo, Tiagão. Praticamente só um time ataca. E esse gol era uma questão de tempo. Rodrigues. 1981. Correio. Modric. Cross. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. perdeu a posse de bola a marcação interrompe a jogada lateral Higuaín Marquisio e ele se manda para o ataque com a bola cruzamento na área o goleirão afasta de soco passe de cabeça vai pintando uma boa jogada por aqui Bale vai aparecer um pouco direto para o gol valeu pela bela jogada Caio olha aí o gol não saiu por muito pouco ele se deslocou bem e foi inteligente na jogada só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização Bale chegou firme a defesa Marquisio Pepe ele se livrou da bola apresentaço para o adversário o time toca a bola procura uma brecha na defesa arriscou para o gol e segurança do goleirão encaixou a bola perdeu a posse de bola Cristiano Ronaldo entrada limpa e a e a e a Teremos uma substituição no time da Juventus de Turim. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cristiano Ronaldo! E vem aí uma chance para jogar a bola na área, estanteio. Chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Bola para fora, tiro de meta. É muito passe e nenhuma objetividade. Tem companheiro livre chegando. Mandio Kitt. Bale. Cristiano Ronaldo. Rodrigues. Vamos ficar de olho nesse ataque. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Baleão. Olha a bola pelo... Vai para o gol. Cristiano Ronaldo se distraiu com o telão. Não viu a defesa saindo, estava impedido. 15 minutos jogados. Faltam 30. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Rames Rodrigues. Modric. Kroos. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Mandio Kitt. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Passou de calcanhar. Jogou bonito. Não era uma bola fácil, mas ele conseguiu afastar. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou. E a jogada tem tudo para ser boa. Dividida e a bola está solta. E a marcação acaba cedendo o lateral. E ele se manda para o ataque com a bola. A bola desviou e foi embora pela lateral. Carvajal. Se acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. Ganha a dividida. Perderam a bola. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. O relógio está marcando 25. O relógio está marcando 25. Nenhum. Um trabalho para o goleiro. Vem substituição no time visitante. Daqui a pouquinho. Modric. 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 É o Real Madrid. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Apareceu muito bem a defesa. Suou a camisa para pegar essa bola. E agora ele vai para dentro. De bala. Gol. 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 O time aumenta a vantagem e cabe mais. A bola está dentro da caixinha bem guardada e a gente vai ver o replay. Daqui é fácil falar, Thiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio, não teria dado rebote. E aí não teria saído o gol. Benzema. De bala. Ele se esticou todo para cortar o passe. E a defesa acabou com a festa. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Aparece a defesa no meio do caminho. Marquizio. Dani Alves. Bom corte ali no meio. Morata. Segura que lá vem Real Madrid. Kovacic. Dividida e a bola está solta. Higuaín. Passe errado. Entregou a bola de graça. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Isco. Cristiano Ronaldo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E aí a zaga fica com ela. Três de acréscimo. Kovacic. Está ganhando todas hoje. De bala. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Monte o kit. O goleirão encaixou bonito. O árbitro apita para encerrar o jogo. 2 a 0 é o placar final. Tchau.